Comigo aqui no estúdio, o colega jornalista Paulo Manso. Bom dia, Paulo. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. Sempre bom estar aqui com você. Nós estávamos falando sobre o Estado de Saúde delicado do prefeito paulistano Bruno Covas, né? E outro dia eu comentava sobre o desconhecimento sobre o vice, né? Ricardo Nunes, é isso? Ricardo Nunes, ex-vereador na capital, né? Você trabalhou na Câmara Municipal de São Paulo, né? Eu trabalhei, trabalhei um tempo atrás, alguns anos atrás, na Câmara Municipal com a vereadora Sandra Tadeu, né? E fui contemporâneo do mandato, do primeiro mandato, na verdade, do Ricardo Nunes, né? Eu já estava saindo lá do gabinete da Sandra e ele tinha acabado de entrar. Eu não tenho a mínima noção. Qual o perfil dele? Ele é um vereador ligado à Igreja Católica, né? A área, a ala carismática da Igreja Católica, né? Ele tem bastante postagem em igrejas e tudo mais. Ele, se eu não me engano, é da zona sul da capital, né? E ele tem ligação com muitas entidades de bairro daquela região de São Paulo. Inclusive, essa ligação foi bastante criticada durante a campanha, né? Na última campanha para a Prefeitura da capital. Os opositores do prefeito Bruno Covas miraram bastante na atuação do então vereador Ricardo Nunes para tentar atingir a campanha durante a eleição. Em eleição, o vice passa tão batido, né? É verdade isso. Eu, sinceramente, nem sabia que era o vice do Bruno Covas. É. Um ex-vereador, ele foi acusado, certa vez, de violência doméstica. É verdade. Agressão à família. Agressão à esposa, né? E isso foi bastante explorado pela oposição ao Bruno durante a campanha. E também, sobre essa ligação, teve algumas acusações de desvio de dinheiro, de superfaturamento e tudo mais. Sempre foram negadas e tudo mais. Mas ele foi alvo da oposição aí. E nessa situação que está o Bruno, né? O radar já fica de olho em quem ouvisse, quem poderia assumir no caso de um agravamento da... Às vezes, eu não quero pensar no pior, não, em relação ao prefeito Bruno Covas, mas talvez para uma questão de tratamento, talvez seja necessário o vice assumir a prefeitura, né? Uma licença médica do prefeito Paulistano. E nós vamos ter um desconhecido na maior prefeitura do Brasil, né? Exatamente. Uma responsabilidade enorme, né? Um cara... Ricardo Nunes. Muito bem. Bom, falando em pessoas desconhecidas, Paulo Mansa, você teve o prazer de conhecer o secretário de Esportes, Guarulhos? Sim, sim. Tive o prazer de conhecer o Ronaldo Fratello. Ah, ainda não tive a oportunidade. É. Essa semana ele esteve na Associação Comercial, né? Estive lá acompanhando o presidente Silvio Alves. Bastante novo, impressionou a juventude do Ronaldo Fratello e ele está com alguns projetos interessantes de inclusão esportiva nas comunidades, de deixar a prioridade do alto rendimento para a formação de atletas de base e tal. E ele foi procurar parcerias com a iniciativa privada para tirar isso do papel, né? Porque é sempre complicado. O orçamento da Secretaria de Esportes é sempre muito baixo. Então, ele foi buscar parcerias, lá ele foi falar com o presidente da Associação Comercial para tentar apresentar alguns projetos nesse sentido. Pelo que eu entendi, então, o novo secretário de Esportes, Guarulhos, Ronaldo Fratello, indicação do deputado estadual Xerife, né? Veio de Mariporã. Lá em Mariporã, ele era elogiado. Isso eu já apurei. Agora, pelo que eu entendi, ele precisa de recursos. Está passando o chapéu na cidade. Sim, exatamente, a dificuldade de todo o secretário de Esportes, exclusividade dele, o recurso é bem baixo, né? Principalmente nesse momento de pandemia, né? O orçamento da Prefeitura tem prioridades mais para a área da saúde e tudo mais, e outras áreas, né? E aí ele precisa correr atrás de dinheiro, né? Para conseguir colocar, deixar uma marca, né? Ele mostrou alguns projetos lá de Mariporã, realmente, ele fez bastante coisa lá. Mas não dá para comparar o tamanho de uma cidade como Mariporã, né? Com todo respeito, com a cidade de Guarulhos, que é a segunda maior cidade do estado. E os nossos ginásios, Fioravante, Tomeuzão, difícil, hein? Muito difícil. E o empresariado também está num momento difícil, né? Também. O Silvio Alves, ele ponderou exatamente isso, né? Que é um momento delicado. E precisa ter um projeto realmente estruturado, que você vê que vai funcionar, que vai ser positivo, para atrelar a marca a esse tipo de... Ainda mais num momento delicado da economia. O voleibol continua lá na Ponte Grande, Paulo? Continua, continua. O secretário até disse que uma das prioridades dele é criar essa identidade com a cidade, né? O esporte de alto rendimento. E esse time de vôlei é o único que leva o nome de Guarulhos. Além do patrocinador Master, leva o nome de Guarulhos no nome do time, né? Quando você vai divulgar o nome do time, tem que colocar o nome da cidade. Aqui na live, o Sam Almeida diz, gente boa, o secretário de esportes, Ronaldo Fratelli. Convide para o programa. Convido, mas a secretária de comunicação não autoriza. Simples assim. 7h29. Ô, Paulo, você atua lá no site Guarulhos Web, né? Sim. Tem recebido muitas queixas de zeladoria também? Sim, sempre chega, né? A gente tem um canal lá de WhatsApp, que é direto com o leitor, e 80% das reclamações são de zeladoria, às vezes vazamento de água, né? A Sabesp tem feito um trabalho de renovação da estrutura e acaba aparecendo muito vazamento, mas zeladoria tem bastante, mato, né? Agora, eu quero reconhecer que a Sabesp, quando você encaminha a reclamação, ela estava em providência, né? Sim. Bem mais rápido do que era o serviço de atendimento do site, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, sem dúvida. Eles sempre, e não é aquela resposta padrão, né? Não. Já estamos avaliando, já sabemos. Já estamos avaliando, já sabemos. Exatamente. Eles falam e depois que resolvem também, eles comunicam que resolveu, né? É verdade, viu? E não raro, viu, Pedro? Desculpe interromper, mas não raro, dependendo do tempo que a gente demora para chegar a demanda do leitor e mandar para eles, eles já resolveram e o próprio leitor fala, ó, não precisa dar nada, não, de matéria, porque já resolveram. Não, é verdade. O tempo de resposta da Sabesp é muito bom. Eles atendem mesmo e dão satisfação. É que, realmente, não é aquela resposta padrão, ah, já é um estudo, né? Sim, sim. Conheço muito bem. Ô, Paulo, o que mais está rolando aí em barulhos, no mundo das notícias? É meio parado, né? É meio parado, né? Mas essa questão da pandemia, a vacinação, parece que pegou um ritmo aí, né? É, parece que agora o fornecimento das doses tem sido mantido, toda semana tem chegado uma dose boa para a cidade, então a coisa está andando. Minha mãe foi vacinada ontem. Parabéns. Primeira dose. 65, já? 65. 66 ela tem. 66 ela tem. É, então a gente fica feliz, porque é o único jeito, né, Pedro? É acelerar a vacinação, né? Para voltar a uma certa normalidade. Agora há uma diferença, né? A Secretaria de Saúde resolveu usar todas as vacinas para a primeira dose. Sim. Eles estão segurando para garantir a segunda, né? Sem reservar a segunda dose. Há uma diferença aí de mentalidade entre o atual secretário e o antecessor, o Zé Mário. Vamos ver quem é que estava com a razão, né? Sim, sim. Porque se faltar a segunda dose também... É. Eu não confio no governo federal com esse negócio de vacina, hein? Já adiaram em quatro meses, né? É. Sempre uma previsão menor de vacina. É, o que estão usando aí é a Coronavac, né? Pois é. E a do Butantan. Se não fosse a vacina do Butantan, como estaria o Brasil, hein? Exatamente. Agora, outra coisa que é impressionante nesse assunto de vacina é a demora da liberação da vacina russa, né? Da Sputnik, que vai ser envasada aqui em Guarulhos, né? Já está sendo usada em 30 países. O que eu não aceito é isso. Por que depende de licença da Anvisa, se já foi aprovada pela Europa, pelo Japão, Argentina? Porque é um acordo global nesse sentido, né? Quando uma agência credenciada fora do país aprova, automaticamente facilita o trabalho da Anvisa aqui, né? Não tem por que demorar. Eu vou dar um exemplo aqui, bem tosco. Imagina assim a Nestlé, que é uma gigante alimentícia. Usar um determinado produto, determinada marca, quer dizer que aqui é balduco de Guarulhos, não pode usar? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Essa vacina já foi... é usada na Rússia, que é um país rico e sério também, né? Está sendo usada na Argentina, no Chile, acho que na Colômbia também, no Japão, na Europa, em vários países da Europa. E o Brasil tem a fábrica aqui em Guarulhos. Aliás, não deu em nada, né, Paulo? Aquele consórcio de prefeitos que ia comprar vacina. É porque enquanto ela não for liberada, não adianta. Eles estão com protocolo de compra, né? E o que você falou é importante, né? Porque do Butantan, por exemplo, e a de Oxford, lá na Fiocruz, depende da chegada do IFA, né? De fora, né? Aqui vai ser fabricado aqui o IFA, né? O Brasil vai ser envasado aqui em Guarulhos, porque é uma facilidade, vai acelerar a vacinação. Mas a Anvisa está demorando para liberar. O que eu acho impressionante é que de vez em quando chega até mim, essas correntes bolsonaristas, ah, o Bolsonaro montou uma fábrica em segredo de 5G, montou nada. Aí ele montou uma vacina israelense em segredo, montou nada, gente. Tudo bobagem. Impressionante, rapaz. Impressionante. Quanta bobagem a gente lê por aí e fica circulando e o pessoal acreditando, né? Nós temos aqui em Guarulhos a fábrica da Sputnik. Sputnik. Só depende do quê? Liberação da Anvisa. Uma vacina que já foi aprovada praticamente em todo o mundo. Bom, obrigado, Paulo Manso, pela participação. Eu que agradeço, Pedro. Obrigado e bom dia a todos. 7 horas e 33 minutos. Produção, rápido intervalo. Em seguida, aqui no estúdio, a musa do radar, Carla Ramaciotti. Obrigado e bom dia a todos.